De volta com o nosso espaço feminino, a chefe Malu Paz vai estar fazendo então um mingau de aveia e chia pra gente. Sim. Malu, obrigada por você estar hoje aqui com a gente. Obrigada a vocês. Então vamos lá pro nosso mingau. Vamos. O primeiro processo é que a gente tem que fazer o leite de amêndoa. Então você pode pegar pra mim com a dor. Eu vou colocar aqui pra ficar melhor. Obrigada. Então a gente deixa de molho, 8 horas, a gente tira a água, né, depois. 8 horas, então. Tem que ficar trocando essa água ou não? Não, não. Precisa, água filtrada, pronto. Só isso. Aí aqui a gente vai colocar no liquidificador. Aí a gente coloca amêndoa. Quantos de amêndoas tem? Aqui tem uma xícara de amêndoa. E aí pra fazer o leite a gente precisa de 3 xícaras de água, né. É uma xícara de amêndoa pra 3 de água filtrada. Uma xícara de amêndoas pra 3 xícaras de água. Isso. Aí a gente vai bater agora. Bem simples, bem rápido. Posso bater? Pode. Pronto. Pronto. Você também tem a opção de tirar a casca. Ela é só um processo que demora um pouquinho mais. Aí o leite vai ficar totalmente branquinho sem essa casquinha. Mas aqui já tá pronto. Então aqui, aí a gente vai usar um voal, né. Ou pode ser um paninho de prato também bem limpinho. Pra gente poder coar o leite que aí vai tirar essa casquinha. Vai ficar bem branquinho. Eu prefiro esse processo do que você tirar a casca. É, é, é mais rápido. E aí a gente pega aqui. Olha. É, já tem a técnicazinha. Aí você segura bem aqui pra não pular, né, a polpa. E aí você espreme o leite. Malu, a pergunta que não quer calar. E o que, e, 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 e esse... O que sobra, né. O que sobra? O que que você faz? Aí é maravilhoso. Você pode usar integralmente. Se você tirar a casca, ele vai ficar um... Vai ficar todo branquinho. Você pode fazer tipo um queijinho. Misturando com, enfim, um pouquinho de sal, com ervas frescas. E com a casquinha também dá. Aqui eu poderia ter batido mais, né. Que ela fica assim, tá vendo, ó. Só que ela fica um pouquinho mais, é, mais trituradinha. Só bater um pouquinho mais. Aí você não precisa jogar fora, não. Isso aqui você pode aproveitar. Sim, mas claro, não podemos desperdiçar... Hoje, hoje não podemos desperdiçar nada. Nada. Então agora a gente já tem o nosso leite. Ui. E agora a gente vai fazer o mingau. Pro mingau a gente precisa de um... É bom ter um potinho, tá. Pra gente poder chacoalhar. Vocês vão entender por quê. Então a gente vai pegar mais ou menos uma xícara. Tá, vou botar um pouquinho mais aqui. Aqui. Não veio toda a xícara. A gente coloca mais ou menos uma xícara. E a gente vai botar aqui a xícara. É mais rápido do que ficar no fogão ali fazendo, com certeza. Os contatos da chefe Malu estão aí no vídeo pra você poder conferir. Ok? A xícara. E o açúcar de coco. Pronto. Eu vou até usar um pouquinho aqui. Então você colocou a aveia, a chia. Sim. E a aveia chia e o açúcar de coco. E o açúcar de coco. Que também pode ser o mais caso. Aí você vai misturar aqui um pouquinho. Depois a gente sacode. Deixa eu só ver se tá fechadinho mesmo. E esse processo de sacudir vai ajudar a chia mais rápido. Que ela tenha esse gelzinho que ela cria, que dá uma firmada, né? A margem assim. Então você dá uma sacudidinha. Se você não quiser fazer esse processo, você pode só misturar com a colher também. Não vou deixar no pote, mas eu prefiro. Aí mais ou menos um minuto, menos e tal. Sacudiu. Pronto. Ele tá pronto. Você vai deixar uma noite, né? Na geladeira. Vamos recapitular pra ela? Vamos. Vamos. Porque não queremos dúvidas nesse processo. Aqui colocamos uma xícara de leite de amêndoa. De amêndoa. Três quartos de xícara de aveia. Uma colher de sopa de chia. E uma colher de sopa de açúcar de coco. Tudo bem. Aí o processo foi colocar num recipiente que você possa fechar com segurança. E aí você... Chacoalhar bem. Chacoalhou bem. Chacoalhar bem. Depois que fez o processo de chacoalhar, você já percebe que a chia já dá uma... Ela expande, né? Já expande rapidinho. Agora, fazemos o quê? Colocamos? Na geladeira. Quanto tempo? Você pode deixar de quatro ou oito horas. Normalmente eu faço na noite anterior, né? Aí vai dormir. Aí de manhã já tá pronto. E aí depois a gente mistura com algumas coisas pra deixar ele mais saboroso. Ele já tá pronto. Ele é isso. Hoje a gente pode caprichar um pouquinho mais. O nosso leite maravilhoso, tudo de bom. Vamos deixar aqui no canto. Pra gente poder já pensar aqui no que que a gente vai fazer, né? É. Com esse nosso... Ah, então vamos colocar na geladeira? Pode ser. Vamos colocar. Colocar logo. Que aí não tem probleminha nenhum. Fica ali tranquilo. Não tem. É. Quatro horas. Isso. É. Quatro ou oito horas. Aí eu vou adicionar depois, quando ele estiver pronto, uma colher de sopa rasa de manteiga de amendoim. Tá? E canelinha que eu vou salpitar por cima. Certo. E aí as frutas que eu gosto de utilizar, aqui eu tô utilizando morango orgânico de preferência e manga bem madura, tá? É bom até mostrar casca aqui, que ela tem que estar o máximo amarela possível, cheirosa. Isso tudo indica que ela tá madura e vai estar super saborosa. E por dentro também, você vê que é um amarelo dourado lindo. E aqui eu vou ensinar como é que a gente faz pra cortar um quadradinho perfeito. Sem precisar fazer aquela lambança toda pra descascar. Então você só faz umas tiras, tá vendo? Aqui, ó. É rente a casca, mas não furar a casca, tá bom? E depois, ó, você vai fazer como se fosse uns quadradinhos. Agora, a gente vem com uma colher e a gente já tem aqui, ó, os quadradinhos quase perfeitos, tá vendo? E aí você já tem aqui, muito mais prático, né? Quase não suja nada. Aí o moranguinho a gente corta também, fatia. Isso porque nós estamos querendo agregar aqui, não é isso? Isso. Ao mingau, olha aqui. Já tá pronto. Já tem uma versão de pronto. Já ficou quatro horas. Isso. Na geladeira. E agora a gente vai decorar o nosso mingau. Ah, eu vou colocar esse aqui, tá? Sim, sim, sim. Então, aqui eu vou acrescentar a manteiga de amanduinho. A gente mistura. Mistura bem. Olha como é que a consistência dele fica bem de mingauzinho, assim, com a x expandida, né? Aí a gente joga um pouquinho de canela já aqui, por cima depois. A gente pode colocar... Deixa eu pegar uma outra galhãozinha. Quer uma outra? Eu pego aqui. Pode ser. Qual? Pequena? Pode ser essa aí, tá ótimo. Deixa eu colocar a manga. Então a gente já tem uns pedacinhos de manga aqui. Pode ser com banana, com mamão, com qual fruta você gostar mais. Aí a gente finaliza com moranguinho também, aqui no meio, assim. E eu vou botar uma hortelã pra só ficar bem bonito, dar um gostinho até mais especial ainda. E pronto. E a gente come com os olhos, né? É, é claro. Essa aí é a nossa chefe Malu, que você tá curtindo hoje com a gente no nosso espaço. Os contatos da nossa chefe Malu estão no vídeo. Se tiver perguntinha, você dá uma ajudinha e tal. Claro, claro. Pode deixar. Agora é o seguinte, tem a cartelinha com cada ingrediente. Olha aí os contatos. Ó, tem a cartelinha aí com os ingredientes que você vai precisar pro mingau. Dá uma olhadinha. Fala pra ela, Jair. Sim, claro. Pro leite de amêndoa a gente vai precisar de uma xícara de amêndoa de molho em água filtrada pra três xícaras de água. E aí a gente vai precisar de um voal ou um paninho de prato pra coar ele bem, tá? E pro mingau, que esse é o primeiro processo é o leite, o mingau a gente precisa de três quartos de xícara de aveia em flocos, uma xícara de leite de amêndoa, uma colher de sopa de semente de chia, uma colher de sopa de açúcar de coco ou mascavo e uma pitada de canela. Tudo de bom. Sim. E muito carinho. Sim. E muito amor. É. Colocando na comida que já é saudável. Imagina, né? O resultado disso é... É. O resultado disso. E somos com os nossos filhos. Não é? Volto com você já já, querida. Você que tá fazendo aniversário hoje e tá curtindo com a gente nosso espaço, no vídeo, o seu presente. Entregue o seu caminho ao Senhor. Mas não é só entregar não, é confiar nele e ficar segura que ele agirá. É o Salmo 37, o versículo 5 desse Salmo. Felicidades. Hoje com a gente no tema saúde, a pauta aleitamento materno, a Valéria Moraes, ginecologista, Graziela Abdala, enfermeira, orientadora em aleitamento materno e Thaís Queiroz, nutricionista materno e infantil. Bom, começamos no primeiro bloco falando sobre aquela semana do aleitamento, entendendo que ela não fica ali naquele lugar, só daquele movimento daquela semana, mas é que é realmente algo que a gente usa pra pensar, pra refletir, pra chamar atenção, pra dar visibilidade. Falamos também sobre, Valéria colocou, né, algumas mulheres com muitas dúvidas, muitos receios, muitos... Muitos medos, né, ainda sobre isso. Agora, Valéria, por quê? Por que que esse momento que, pra algumas, isso eu tô falando porque nós temos o grande defeito, por colocar dessa maneira, de muitas vezes não entender o lugar da outra mulher. E Jair saindo julgando, Jair dizendo, poxa, você não vai amamentar? Como assim? E aí, algumas crucificam essa postura, não entendem esses receios, esses medos. Mas não é bem assim, né? A gente precisa entender o todo, pra poder entender por que que é que ela tem receio, por que que ela não quer. Não é isso? Com certeza. E até, às vezes, ajudá-la nesse processo também, né, de conseguir entender que ela não vai conseguir amamentar por questões individuais que só interessam a ela. Isso, às vezes, é possível. E se ela quiser, ela tem que ter apoio. Tem que ter apoio de todos os profissionais que se aproximam, até o tema da campanha desse ano, é apoio também do empresário, né, nas questões trabalhistas, do retorno ao trabalho, do cumprimento da lei, né, que ela vai precisar de apoio em qualquer lugar, apoio da família. Legal. E é importante que todos compreendam que isso é importante pra que essa mulher possa ser apoiada, se assim for o desejo dela. Mas pra que ela tenha sucesso, ela precisa ter o desejo de amamentar. E aí, buscar apoio e ajuda com as pessoas que possam realmente ajudá-la. Com relação aos benefícios pra saúde dessa mulher e com o aleitamento, fala pra gente. A gente costuma dizer que amamentar faz bem do cabelo até a unha encravada. Então, assim, tem milhões de benefícios. Benefícios imediatos, até benefícios a longo prazo, né. É, benefícios, acho que até em relação a questão da estética, né, é importante saber que amamentar emagrece. A mulher que amamenta, ela perde em torno de 600 calorias por dia. É quase uma aula de spinning por dia, olha só. Por conta do metabolismo que tá muito acelerado, né, na produção de leite. Tem inúmeras outras vantagens. As vantagens mais imediatas, né, a questão de diminuir o sangramento no pós-parto, a perda de sangue. Tem milhões de vantagens. Redução de incidência de câncer de mama, isso a longo prazo. São muitas vantagens. Benefícios a curto prazo e a longo prazo, né. Que bênção é amamentar, não é mesmo. Agora, a Graziella, a Dala, trouxe pra gente um vídeo bem interessante que a gente vai estar rodando agora. A melhor forma pra que vocês possam compreender a PEG posição adequada do neném é através da demonstração. Pra isso, eu tenho o meu boneco, que eu vou fazer as posições que são mais adequadas pra leitamento materno. A primeira é com o bebê, a cabeça do neném na dobra do braço e a mão no bumbum. O bumbum sempre abaixo da cabeça. Nessa posição, se esvaziam primeiro este quadrante aqui da mama. Existe uma outra posição, que é a posição invertida. A invertida se coloca o bebê com o corpo colado com o corpo da mãe na parte lateral, cabeça apoiada na mão e o corpo do bebê sustentado pelo braço materno. Nessa posição, o bebê esvazia primeiro este quadrante aqui da mama. Caso durante o aleitamento materno vocês observem que a parte lateral da mama externa fique um pouco mais endurecida ou mais cheia, basta inverter a posição de mamada do bebê. A pega do neném na mama é feita da mesma forma nas diferentes posições apresentadas. O importante é a mulher entender que o que mexe do rosto do neném pra ele poder mamar é a mandíbula e a língua. É exatamente na língua em que tem que estar a maior superfície de areola pra ele poder massagear e extrair o leite de dentro da mama. A forma de segurar a mama é a mão sob a mama, virando o bico pro nariz do bebê. Porque o bico toca no céu da boca e é este toque que estarta a mamada. Então, no momento do encaixe, encaixa-se a mama do nariz pra boca. A última coisa que entra na boca do neném é o bico. Quanto maior é o encaixe da areola no lábio inferior e na mandíbula inferior e na língua, melhor é a mamada do bebê. A mulher não sente dor e o mamilo no final da mamada sai redondo e sem marca nenhuma. Quando o bebê tá totalmente saciado, com o tônus muscular relaxado, queixo trêmulo, língua trêmula, é o momento de colocar o bebezinho pra rotar. Então a gente segura o bebezinho em pé, bem pertinho do coração, com a cabecinha virada pra ele escutar mesmo o batimento, que era o som que ele tava acostumado a ouvir dentro do útero. O líquido desce, o ar sobe e o bebê arrota. Se ele não tiver ingerido o ar, ele não vai arrotar. Por isso é que se recomenda segurar o bebê em pézinho por pelo menos 15 minutos. Passou o tempo, não houve arroto, pode-se colocar o bebê deitadinho no berço ou continuar segurando ele porque amor não faz mal a bebê nenhum. Que lindo, Graziela! Muito, muito legal! Parabéns! Obrigada, eu gostei muito também. E bem didático, né? Esclarecedor assim, total. E que inspiração, que bom que você se propôs a isso. E o legal foi que quando me fizeram a proposta de gravar um vídeo de orientação, a gente fica meio receosa, porque a gente não sabe mais ou menos o que, a forma como deve ser. E não teve roteiro, não teve o que falar. Era, faz o que você faz com seus pacientes. Mas assim, tudo bem. Então é nessa que a gente vai fazer. E foi dessa forma. Saiu, eu gostei bastante, saiu uma... Bem legal e assim, o retorno que eu tenho dos pacientes é que assistir um monte de vezes me ajudou pra caramba. Legal isso. Você tem que assistir várias vezes realmente pra poder pegar as informações importantes, assimilar mesmo as informações, né? É bem legal. E assim, você, os pacientes, eles retornam dando esse feedback pra você? Na realidade, eu faço orientação de aleitamento materno na maternidade onde eu trabalho. Sim. Na perinatal de Laranjeiras. Aham. E o que a gente faz lá, né, é tentar fornecer ferramentas mínimas pra que essa mulher possa sair amamentando o nenenzinho dela. Que é difícil, porque nem sempre a gente pega a mãe em condição de compreender determinadas informações. São muitas visitas, é muita emoção envolvida, é o primeiro contato do neném. Então você chega ali naquela hora, né, se apresenta, vai conversar com o paciente, vai falar assim, olha, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre aleitamento materno. E aí surgem as inseguranças. Será que eu vou ter leite? Meu peito não tá enchendo, mas tá saindo. Mulher que sai colostro durante a gestação, mulher que não sai colostro durante a gestação. Eu mesmo, é, fico lembrando da minha época que já fazia orientação de aleitamento materno e quando meu filho nasceu, eu não mexi na minha mama durante a gestação, não vi sair colostro. E quando meu filho nasceu, a minha dúvida foi, mas ele vai mamar o que aqui? Não tá saindo nada. E as colegas, né, que vieram trazer o Vinícius, eu falando assim, eu não acredito que você tá falando isso. Mas a insegurança, na hora que o neném nasce, a gente sente igualzinho, por mais que a gente saiba. E uma das maiores dificuldades que eu tive, porque quando você orienta uma pessoa, né, uma mulher, você não tá sentindo na pele o que ela tá sentindo, todas as emoções do momento. E eu costumava muito orientar olhando sempre por esse ângulo de visão. Quando eu fui oferecer o peito pela primeira vez, né, sentada, na posição certinha, eu tive que segurar o meu filho dessa forma e olhar de cima pra baixo. E quem disse que eu conseguia ver todo aquele ângulo de visão que eu tinha quando eu orientava um paciente? E aí eu fui realmente sentir na pele e entender qual era a grande dificuldade que elas tinham realmente de encaixar o neném no peito, né. O encaixe do neném no peito é uma das primeiras coisas que elas têm contato e uma das primeiras dificuldades, porque é difícil mesmo de fazer, com o tempo que a gente aprende. E quando elas vêm com aquela coisa de, aleitamento materno é um ato natural? Sim, é um ato natural, mas é um ato natural que é aprendido. Então quando a gente aprende, quando a gente consegue fazer, quando a gente se sente capaz de fazer, a gente se sente mais feliz, aumenta o vínculo com o neném. E a probabilidade dessa mulher manter o aleitamento materno depois que vai de alta da maternidade é muito maior. Olha que programa hoje, viu? Eu fico muito feliz quando programas assim acontecem, porque eu imagino o quanto você pode estar precisando de apoio, de ajuda e isso podendo estar sendo oferecido a você através dessas informações para a gente é um prazer, né. Muito bom. A gente continua esse diálogo aqui, voltamos já já depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim